Pessoal de Jatai, o negócio é o seguinte, muita atenção, obrigado pelo carinho, na entrega da Hilux, já é essa semana agora, certo? Na verdade hoje é sábado, semana que vem, ó, além da cesta básica, que vai ser um caminhão lotado de cesta básica, a Hilux vai lotada de cerveja e tem uma novidade especial, ó, um caminhão, mais de 12 toneladas de cesta básica, certo? Vai ser a Hilux lotada, lotada, lotada de cerveja Heineken e vai ter uma moto grátis pra quem tiver na entrega, mais 3 iPhones, pra quem tiver na entrega, certo? Vai ser tudo organizadinho, uma moto grátis pra quem tiver na entrega, a gente vai fazer um sorteio lá, mais 3 iPhones, certo? Fora a cesta básica, fora a cerveja. Já estamos vendo aqui a licença pra ficar certinho, que a última vez eu não sabia que ia dar estanto de gente, e acabou que virou um pouco de bagunça, deu polícia, mas graças a Deus tudo nos conformes. E vai ter outra coisa, além da cesta básica, 12 toneladas, além da moto grátis pra quem tiver lá, vai concorrer, além dos 3 iPhones grátis, quem tiver lá vai concorrer, certo? Amigão, mais coisas vai, mas eu só vou falar lá, e é coisa top de verdade, vou dar uma dica, começa com o dinho, termina com o dinheiro, bora. Além de você ganhar, você vai ajudar a sua comunidade, que vai lotada de cesta, certo? Ajudar realmente quem precisa. Então você tá junto nesse projeto comigo, que além de você ganhar um prêmio, você vai tá ajudando os outros juntamente comigo, certo? Mete macho, que Deus abençoe, vambora!